A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Isso é um problema. Não, não é? Sim. Então eu disse que ele era uma pessoa que não tinha. Se você não usar as coisas que nem alguém, ele era um homem. Se ele é um homem, ele era sempre com você. Dê o Dê-lê-lê-lê! o twelve Ontem Música